O Senador do Povo. Vote 288. Foi um tempo de saudade, mas soubemos esperar. Nos sertões e nas cidades, bate a hora de você voltar. Vem trazendo essa amizade, que a gente não esqueceu. Pode entrar que a casa é sua, e o nosso coração é seu. A Lagoa chama, colo, 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 como sempre é amor. A Lagoa chama, colo, 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 Fernando Collor de Belo, nosso senador. A Lagoa chama, colo, 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 como sempre é amor. A Lagoa chama, colo, 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 Fernando Collor de Belo, nosso senador. O Guerreiro tá de volta, como sempre pra lutar. Virar no voto do povo, nos braços de quem, nunca deixou de acreditar. A Lagoa chama, colo, 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 como sempre é amor. A Lagoa chama, colo, colo, como sempre é amor. A Lagoa, novamente, novamente, vai poder contar. Vai poder contar. Com quem sente realmente, o que sente a nossa terra, a nossa gente. E vai voltar pra ficar. A Lagoa estama, colo, colo, colo Como sempre, amor A Lagoa estama, colo, colo, colo Fernando Collor de Belo, nosso senador A Lagoa estama, colo, colo, colo Como sempre, amor A Lagoa estama, colo, colo, colo Fernando Collor de Belo, nosso senador Fernando Collor, o senador do povo Vote 288 A Lagoa estama, colo, 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 colo A Lagoa estama, colo, 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 colo A Lagoa estama, colo, 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 colo